Acontece uma coletiva de imprensa, vamos para lá acompanhar. Boa noite a todos, desde o começo desse ano. Boa noite a todos, desde o começo do ano que eu venho pedindo equilíbrio, parcialidade, imparcialidade dos meios de comunicação, vendo que nós teríamos uma eleição muito polarizada. E que isso seria de extrema importância, até para que a gente pudesse mostrar os dois lados, deixar a população escolher. É o melhor candidato para suceder o mandato do presidente Bolsonaro ou manter o mandato do presidente Bolsonaro. E com a ida do segundo turno, isso melhorou um pouco, onde o presidente teve tempo igualitário, cinco minutos, e cinco minutos para o ex-presidente do PT e 25 inserções para cada um. E a gente conseguiu mostrar, ao longo desses dias, o que o governo tem feito, e saiu um pouco de desmentir diariamente fake news, usando o quê? Usando a TV e usando as inserções de rádio, que nós sabemos que é a grande fonte de notícia primária dos eleitores, principalmente na região nordeste do país. Pois bem, na semana passada, nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando mais inserções do PT do que as inserções do presidente Bolsonaro. E na mesma semana, nós tivemos ali uma grande discussão quando nós perdemos 118 direitos de resposta. Isso comoveu muita gente, principalmente eleitores do presidente Bolsonaro, que sabem e estão vendo que a campanha do PT, principalmente no segundo turno, está com um nível de fake news e um nível muito mais baixo, que não passa nem de longe do que a nossa campanha, que está muito mais propositiva. Mas seguimos em frente. Pedimos também os nossos direitos de resposta, que estão sendo julgados. E aí, hoje, pela manhã, após essas denúncias que nós fizemos, contratamos uma auditoria. Eu, hoje à tarde, fui entregar informalmente para o presidente do TSE. O nosso advogado já entrou com o primeiro pedido no TSE. E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 inserções de rádio, a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que, após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã, de 7 a 14. E agora já estamos com as datas. De 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve, a menos, no Brasil, 154 mil e 85 sessões de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem, e depois aqui o Fábio Van Garten vai falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero dizer... Eu quero dizer a todos vocês, só na região Nordeste, na semana de... Na semana... De 7 a 14. De 7 a 14 foram 12 mil inserções a menos. E na semana seguinte, de 14 a 21, esse número foi para mais de 17 mil. 17 mil inserções a mais do candidato ex-presidente do PT. Somente na segunda semana. Somente na região Nordeste. O lugar mais forte disso é o Estado da Bahia. O Estado da Bahia, só na primeira semana, foram mais de 7 mil a mais para o candidato do PT. Então, quero dizer a vocês que estão estarrecidos com tudo que tem acontecido. Com a censura, com o cerceamento, que vocês precisam ir votar. Porque nós estamos sendo cerceados. Estamos acompanhando então essa movimentação em Brasília, onde o Ministro das Comunicações marcou essa coletiva para falar sobre uma investigação realizada pela campanha sobre as inserções, aquelas propagandas de cada campanha dentro das rádios. De acordo com o que foi apresentado por ele, está sendo investigado uma possibilidade de um corte envolvendo o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. A gente continua acompanhando essa história e vai trazendo atualizações ao longo da programação. atenta de ajuda. Tchau.